O papel é carapim, estude e tem um diploma, não há pelo pelo mim Vai em frente, sonhe alto, bate a copa e mostra o pau Pra não ser escravizado, tratado como margemão Ei, pimpim, olha aí, peça a rastraça Me arrasta até o contra da minha vida Ei, pimpim, olha aí, peça a rastraça Me arrasta até o contra da minha vida Ai, menino, olha aí, sempre pra trás Travando o olhar, esquecendo Esquenta sempre a sua boca, na irmãs do marido Você é a cria da favela, e aquele povo pequeno Mas você se lembra, tira, 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 tira Que lá só não tá confundido O preconceito é uma sorte que eles usam escondido Ei, pimpim, olha aí, peça a rastraça Ela me arrasta até o contra da minha vida Ei, pimpim, olha aí, peça a rastraça Ela me arrasta até o contra da minha vida E, pimpim, sua pele é negra, seu papel é da minha vida Estude, tenho de conta, não há pelo pelo mim Vai em frente, sonhe alto, bate a copa e mostra o pau E, pimpim, sua pele é negra, seu papel é da minha vida E, pimpim, olha aí, peça a rastraça Ela me arrasta até o contra da minha vida Ei, pimpim, olha aí, peça a rastraça E, pimpim, olha aí, peça a rastraça Eu ligo, olha aí, peça a rastraça Moi 친구, olha aí, peça a rastraça O preconceito é uma sorte Que a decisão não esconde Alguém me enlouca aí Pensar nas raças E arrasta até Por a mão do meu Ei, menino, olha aí Pensar nas raças Não arrasta até Por a mão do meu Ei, menino, olha aí Pensar nas raças Não arrasta até Por a mão do meu Ei, menino, olha aí Pensar nas raças E arrasta até Por a mão do meu E arrasta até Por a mão do meu E arrasta até Por a mão do meu Olha aí Obrigado, menino Sejam bem-vindos também No nosso projeto Estamos juntos